Ó, você comentou que tem 16 papéis. 16. Qual que é o papel que você tem há mais tempo? O que eu tenho há mais tempo? Eu acho que hoje... 40 reais, você acha que subiu demais? Nossa, eu ouvi todo mundo falar, isso tava caro. Ah, tá caro de fato, não comprei a 40 reais, mas por que que eu vou vender, se ainda é a maior artilheira, uma das maiores artilheiras da minha carteira? Então, são contas básicas e necessárias, que as pessoas, obviamente, priorizam em momentos de crise. Muitas estão alavancadas agora que a taxa de juros subiu. Então, o que acontece? O fluxo de caixa ficou mais enxuto, você tem que priorizar melhor a sua alocação de capital. Aquelas que têm uma taxa de retorno extremamente interessante. Então, não serão empresas de crescimento exorbitante, mas serão empresas que vão entregar um crescimento constante, um pagamento de dividendos perene, e que muito provavelmente estarão vivas daqui 20, 30 anos, que é o que você precisa. Eu trabalho com mercado, eu tenho 16 empresas na minha carteira, mas eu invisto há 14 anos. É, e você... Quer dizer, 16 papéis é como se eu tivesse comprado um papel por ano, e repetido alguns anos o mesmo papel, e foi o que aconteceu. E você tem essa característica de segurar o ativo por bastante tempo. Então, você acompanha toda essa trajetória. Mas eu não comecei com 16. Eu comecei com 1. E foi... Ai, meu Deus, mas você vai concentrar... Mas é um ano. O que é um ano em 14? No horizonte que você planeja. No horizonte que você planeja. Então, comece com poucas, com o que você consegue entender. Precisa ser uma. Claro que eu tinha o meu pai, me orientando, então não são todos que têm o barço de orientando, para fazer essa análise para você. Tenho consciência disso, mas escolha 3. Vai no máximo 5, porque você consiga entender o que as empresas fazem, para quem ela vende, quais são os produtos, matérias-primas, quais são as variáveis que atingem esse negócio. Então, com a cabeça de empresário mesmo. Você está se tornando sócio dessas, no máximo, 5 empresas. E vá variando o seu aporte no mês em uma delas. Você vai diversificando aos poucos. E aí sim, conforme você, sei lá, os preços subiram muito, você acha que esses ativos já não estão mais interessantes, aí você começa a diversificar aos poucos. Foi assim que eu fiz, foi assim que o meu pai fez, é assim que a gente orienta muitos dos nossos alunos a também buscarem, construir os seus portfólios, e deu muito certo. Porque eu conheço profundamente o que eu tenho na minha carteira. Ó, você comentou que tem 16 papéis. 16. Qual que é o papel que você tem há mais tempo? O que eu tenho há mais tempo, eu acho que hoje é Taesa. Taesa é um que eu tenho... Pagadora de dividendo. Tenho há bastante tempo. Ferrenha pagadora de dividendo. Ferrenha pagadora de dividendo. E não planeja desfazer do ativo. Não. Gosta... Gosto. É o seguinte, né? As pessoas... Ah, um tempo atrás. Caramba, Taesa bateu 40 reais. Você acha que subiu demais? Nossa, eu ouvi todo mundo falar, isso estava caro. Acho que está caro, de fato. Não comprei a 40 reais. Mas por que eu vou vender, se ainda é a maior artilheira, uma das maiores artilheiras da minha carteira? Meu objetivo não é vender quando sobe. Meu objetivo é continuar recebendo os dividendos. Eu simplesmente deixo lá, ela vai me pagando o dividendo, eu pego esse dividendo e aplico em outra coisa. Ó, quando a gente... Quando você veio aqui, você falou muito de beber seguridade. Sim, tem também. É um ativo que você ainda tem no seu portfólio. Gosta da empresa. Tem, já foi 50% da minha carteira, hoje é 30%. Por quê? Como que eu rebalanceiei? Eu vendi? Não. Eu simplesmente aportei em outros negócios, porque neste preço não me interessa mais. Usei os próprios dividendos da empresa para comprar outras coisas. Naturalmente, diversifiquei a minha carteira. Ó, para a gente encerrar essa caixinha da sua carteira, porque a conversa, eu estou monitorando aqui, conversa boa passa rápido. Faltam sete minutos aqui para dar a nossa hora. Quais são os setores, nesse cenário, que mais te chamam a atenção? Ou que historicamente te chamam a atenção? São que você gosta, que você olha, que faz sentido para o seu racional de investimento, Luiz? Essa pergunta é ótima, porque é o BEST. Então, é o nosso acrônimo. BEST. Bancos, Energia, Seguro, Saneamento e Telecom. Por quê? São setores que, obviamente, não é você fechar os olhos e comprar qualquer empresa que se enquadre nesses setores. É um filtro inicial. Não é que eu tenha só ações desses setores, mas quando você está começando, você precisa dar prioridade para onde você vai olhar. Se você começar a atirar para todos os lados, obviamente, você acaba perdendo a prioridade, acaba perdendo o foco e se perde. Então, comece por esses cinco setores, porque eu tenho certeza que você vai entender o que essas empresas fazem, porque você paga esse boleto no final do mês. Ah, tudo cartão de crédito, né? Vai doer, vai doer esse mês, não sei o quê. Então, você consegue entender como essas empresas ganham dinheiro. Você consegue entender também que você não consegue ligar na Sabesp e falar, olha, é o seguinte, eu não concordo com essa conta que você me mandou, eu não vou pagar. Ela fala, ah, você não vai pagar? Então, tá bom. Então, no dia seguinte, você não vai ter mais água na sua casa. Então, você não tem escolha sobre quem fornece para você ou sobre o preço que vai, dessa conta vai chegar na sua casa. Então, você tem que pagar. E se você tem que priorizar entre comprar uma roupa nova e pagar o seu chuveiro quentinho... Você vai pagar água. Você vai pagar água, você vai pagar a sua conta de luz, você vai pagar o seguro do seu carro. Então, são contas básicas e necessárias que as pessoas, obviamente, priorizam em momentos de crise e que continuam pagando em momentos de bonança. Então, você tem uma certa resiliência e repasse da inflação que você não pode fugir. Então, tudo isso são características que, geralmente, as empresas desses setores reúnem que garantem a elas uma qualidade que é imprescindível, que é a perenidade. E a perenidade, ela implica também em outra consequência, que é uma forte geração de fluxo de caixa. Que vai desembocar nos dividendos. Que vai desembocar nos dividendos. E, geralmente, são empresas mais maduras que nem sempre têm grandes oportunidades de investimento. Ocorre tempos e outros. Então, a gente acabou de sair de uma fase de taxa de juros baixíssima em que é caro você deixar o dinheiro no caixa, rendendo 2%. Pensa que é a mesma coisa das suas finanças pessoais. Ninguém queria deixar na renda fixa porque está rendendo muito pouco. Então, o que você vai fazer? Você vai investir. Você vai olhar para concorrentes que não estejam muito bem e vai comprar. Você vai construir uma fábrica nova porque está tendo demanda. Então, você investe esse dinheiro na economia real. Foi o que as empresas fizeram nesse último ciclo. Muitas estão alavancadas agora que a taxa de juros subiu. Então, o que acontece? O fluxo de caixa ficou mais enxuto. Você tem que priorizar melhor a sua alocação de capital. Certo? Então, dividendo, empresas que conseguem historicamente remunerar bem os seus acionistas, historicamente também conseguem fazer projetos melhores. Por quê? Porque elas vão priorizar aquelas que têm uma taxa de retorno extremamente interessante. Então, não serão empresas de crescimento exorbitante, mas serão empresas que vão entregar um crescimento constante, um pagamento de dividendos perene e que muito provavelmente estarão vivas daqui 20, 30 anos, que é o que você precisa. Sem dúvida. Que legal. Muito bom te ouvir falar sobre isso. De fato, o racional é exatamente igual. Quem está acompanhando pelo YouTube depois pode procurar a entrevista que aconteceu há um mês aqui dentro do Almoço de Negócios. Mas eu acho muito importante, eventualmente, nossa audiência rotativa, ter a chance de te ouvir pela primeira vez. E quem ouviu há um mês e ouve agora de novo, fala assim, pô, de verdade, ela falou que o racional seria o mesmo e de fato é, porque eu estava lá há um mês na nossa conversa, estou aqui de novo. Então, isso é muito legal. E quem ouviu os podcasts de 2019, quando a gente começou em rede social, vai ouvir as mesmas coisas. Caramba, quem acompanha a gente há muito tempo, né? É até chato, é repetitivo a gente ficar falando essas coisas, coisas, mas ao mesmo tempo é muito importante, porque às vezes você está passando pelo YouTube, me ouve lá falar, ah, legal, tá, depois eu vejo. Você ouve de novo. Às vezes, na décima vez que você escuta, você fala, tá bom, vai, deixa eu parar para ouvir o que ela tem que dizer. Você vence pela resistência, né? Porque você está sempre... Pela consistência. Porque se eu estou falando a mesma coisa, todo santo dia, x anos, caramba, essa menina não me deu de opinião, então quer dizer que está dando certo. É, e ela sempre tem bons desempenhos, a carteira sempre performa bem, os dividendos são gigantescos, então, de fato, peraí, deixa eu dar atenção para isso também. Exatamente. Luiz, a última parte que eu queria te ouvir, né, sobre a sua experiência de mercado, eu queria que você dividisse um pouquinho aqui com a nossa audiência, como é o dia a dia de uma pessoa que faz parte do conselho de empresas que tem capital aberto na Bolsa. Porque me parece que é, que exige bastante, que precisa de muita dedicação, você tem que acompanhar ali a empresa na unha, né, de perto mesmo. Se o investidor já faz isso, eu imagino quem faz parte do conselho, tem que ficar, de fato, muito perto da empresa. Como que tem sido essa experiência para você? E aí, como que está sendo? Olha, é uma experiência, assim, é um desafio bastante grande, porque é uma responsabilidade gigantesca, né? Pois é. Você toma decisões ali que vão impactar não só os investidores, mas pensem que são decisões que impactam empregos, e vidas e, né, pessoas diretas e indiretas ligadas a empresas. É a sociedade. Então, é assim, é um peso, a sociedade como um todo, então é um peso bastante grande, então você precisa ter bastante acuracidade, bastante confiança nos votos que você profere, nas opiniões que você dá ali no conselho, né, nas decisões que você ajuda a discutir e a tomar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.